A gente vai começar agora um bate-papo para falar sobre investimento e mais especificamente de investimento de impacto. Meu nome é Ana, eu sou diretora do Quintessa, que é uma aceleradora de negócios de impacto. E aqui no painel a gente está convite do Braskem Labs, que a gente vai contar mais ao final para vocês também do que se trata. Queria agradecer Caetano e Júlio pela presença. Para começar o painel, vou pedir para vocês se apresentarem, para o público poder conhecer vocês. Então, Caetano, poder contar um pouco o que a Kaviv faz e Júlio poder contar também o que é a Kit Livre. Bom, boa tarde a todos. Conforme a Ana apresentou, eu sou o Júlio. Eu sou um dos cofundadores da Livre. A nossa empresa, ela nasceu em 2014. E o grande propósito que veio com ela foi transformar a vida das pessoas, em especial as pessoas com deficiência. A gente está, então, desde 2014 atuando nesse mercado. A gente lida principalmente com as pessoas que fazem uso de cadeira de rodas, mobilidade reduzida e qualquer outra pessoa que, porventura, lesionou o joelho, machucou algum tipo de membro inferior e precisa de uma ajuda para a locomoção. Desde 2016, a gente está em contato junto com o Caetano e toda a equipe da Kaviv Ventures, onde a gente conseguiu o grande apoio e desenvolvimento do negócio. Hoje, a nossa empresa é situada em São José dos Campos, tem uma atuação a nível nacional. E a ideia é que cada vez mais a gente consiga trazer e proporcionar mais alegria, liberdade e confiança para o público que a gente atende. Deixa o Caetano falar um pouco. Pessoal, boa tarde. Quero agradecer pelo convite. Braskem Labs. Represento a Kaviv, sou diretor de desenvolvimento da Kaviv. A Kaviv é um fundo de impacto, é um fundo que investe em empresas que devolvem para a sociedade uma melhoria, uma condição melhor, de uma maneira estruturada, de uma maneira consistente. Falando um pouquinho de portfólio, hoje a gente tem perto de 12 empresas. É um fundo relativamente novo. A ideia, a princípio, era ter uma empresa por ano. A gente conseguiu, numa safra boa, investir em outras empresas, em mais empresas até do que esperávamos. E uma dessas empresas é a Kit Livre, que o Júlio falou aqui agora, que traz para a gente o que a gente espera ter, que é o impacto distribuído para as pessoas de uma maneira visível, palpável, sensível. Então, basicamente, em uma introdução, isso é a Kaviv e isso sou eu. Legal, gente. Obrigada. Para contextualizar um pouco, a relação aqui que a gente vai abordar um pouco no painel é do lado do empreendedor que recebeu investimento e a Kaviv como investidora. E eu queria que vocês contassem um pouco mais do contexto de quando teve o investimento mesmo. Então, você contar um pouco mais qual era o momento da empresa, qual era o estágio de vocês, talvez em termos de faturamento, quantidade de clientes, um pouco o que era o momento da empresa e como foi esse movimento também. Se vocês estavam buscando ativamente investimentos, se conheceram por acaso, como que foi isso. E queria te pedir para contar mais da Kit Livre. O Júlio contou muito pouco. A empresa é muito legal. Vale a pena vocês conhecerem mais. Legal. Só falar um pouquinho mais do Kit Livre. Então, a nossa empresa foca num equipamento que hoje é o nosso produto-chefe, que é o Kit Livre mesmo. Ele é uma espécie de um acessório elétrico que acopla numa cadeira convencional, cadeira de rodas convencional, e transforma ela num triciclo, triciclo elétrico. Então, a ideia é que a pessoa tenha a sua motinha elétrica ali, faça as atividades sem a ajuda de ninguém, consiga ter a independência e com isso ganha autoestima. Além desse Kit que a gente desenvolve para uso direto da pessoa com deficiência, a gente tenta mudar a mente da sociedade, o contexto num todo, através de algumas ações. Uma delas são as ações que a gente desenvolve dentro de eventos. Para ter uma base, em 2017, a gente atuou dentro do Rock in Rio. Até foi dentro do período que a gente estava junto no programa Braskem Labs, que foi onde iniciou toda a parceria. E a gente fez toda essa questão de acessibilidade, mostrou a importância que é tratar não só a pessoa com deficiência, mas também essa questão da mobilidade que afeta a qualquer momento qualquer pessoa. Então, esse é o trabalho que a gente faz. É a atuação direto com o público, final, e a atuação também por meio de outras ações que a gente consegue colocar em evidência essa ideia de acessibilidade. Em 2016 foi o ano que a gente conheceu o pessoal da Cavive. Nessa época, a nossa empresa tinha cerca de 10 funcionários, tinham um faturamento aí no ano, cerca de 1 milhão, 1 milhão e meio. E foi o momento que a gente viu que a gente estava precisando ter um pouco mais de maturidade, então, profissionalizar. Foi quando até a gente entrou no programa na Braskem Labs, procurando justamente isso, era entender a maneira que a gente pudesse criar padrões, criar processos que pudessem estruturar a empresa de uma maneira que a gente pudesse crescer sustentavelmente. E foi na primeira mentoria coletiva que o meu sócio, que é o meu irmão gêmeo, que está sentado aqui, o Lúcio conheceu o famoso chefe do Caetano. Então, foi numa mentoria coletiva, ele conheceu o Rafael. Numa conversa informal, a gente começou a ter contato, entender um pouco do nosso negócio, entender um pouco o que era o fundo de impacto da Cavive. E foi vendo que tinha sintonia. Aí foi nessa época que a gente percebeu que ia ser importante ter a entrada de um fundo. Não só pela questão financeira, mas o que a gente estava mais buscando na época era melhorar a gestão, melhorar os processos. Então, foi quando a gente iniciou a parceria, o pessoal da Cavive esteve junto com a gente. Em 2017, a gente mudou tudo o que a gente vinha fazendo até 2016. Foi quando eles deram o nosso suporte, o primeiro passo na questão fiscal. Algo que a gente nem imaginava, a gente vinha tendo, vamos falar assim, um pagamento de certos impostos que não deveriam ter sido pagos por conta da área que a gente atua, tem uns benefícios que a gente não conhecia. Então, só de começo a gente já teve esse baque positivo. Fora outras questões que foram os treinamentos que a gente, por meio deles, teve acesso, criou metodologias internas, tanto para vendas, quanto para controle mesmo de processo. Então, todo o suporte que a gente conseguiu nessa parte de 2016 para 2017 foi fundamental para a gente poder, vamos dizer assim, embalar na empresa. Hoje a gente tem um contato bem forte, a gente tem reuniões periódicas mensais e a ideia é que cada vez a gente consiga estar crescendo de maneira sustentável e com o apoio de todo mundo, inclusive do Caetano, que é a pessoa que a gente mais pega para o ouvido. É normal, uma relação muito próxima. Caetano, conta agora a sua versão da história. Como que começou? Vamos lá, vamos agora ouvir o outro lado. O outro lado é a mesma coisa, espelhada, os dois aqui são fantásticos. Dentro da Cavive, um dos critérios mais importantes de análise para a gente selecionar uma empresa continua sendo as pessoas, a pessoa ou os condutores do negócio, o empreendedor. E esses dois, desde o princípio, demonstraram ser extremamente, a gente chama de coachable, consensual, pessoas com quem você consegue falar, conversar, interagir. Então, essas pessoas, elas viram valor, enxergaram valor no que a gente estava falando, não só na parte do dinheiro, mas principalmente na experiência. A questão da barba branca, a gente passou por grandes empresas, a gente tem dentro do fundo, o criador do fundo foi CEO da Via Varejo, uma das maiores empresas de varejo do Brasil. Eu ajudei a profissionalizar aquela empresa. Então, a gente pegou muito da experiência que a gente adquiriu de Citibank, Bradesco, posso falar aqui que foram experiências muito boas, e entendeu que numa empresa menor, ela poderia ser beneficiada com essa gestão, mas já enxergando mais para frente. Foi isso que eles fizeram, eles encamparam isso, o nosso papel foi só, às vezes, olha, a gente enxerga diferente, e a gente conseguia fazer sem nenhum tipo de... sempre com um consenso, sempre com a conversa, fazer com que o rumo, a direção fosse pensada, fosse consensada e tudo fosse ajustado. O resultado apareceu. É mais uma parceria, é mais uma irmandade, muitas vezes, do que uma relação de investidor e investido. Então, com a Vive, nitidamente, é assim, tem sido assim, e se Deus quiser, vai continuar sendo assim. Muito bom, gente. Acho que o legal um pouco o que a gente queria trazer também com essa conversa é, acho que tem implícito na fala de vocês alguns aprendizados legais. Então, mesmo quando o Júlio conta, não era a grana do investidor, era toda essa estrutura por trás, ajuda na tomada de decisão. Do que a gente fala do smart money, na verdade, que é o recurso que ele vem com inteligência por trás, é o recurso por si. E essa visão também do Caetano num olhar de que não estava ali também só para cobrar resultado, só para querer meu retorno financeiro, mas também para como ajudar essa empresa a chegar mais longe. Eu queria mudar um pouco do viés da conversa para tangibilizar. A gente falou de investimento de impacto, falou, contou um pouco do caso da Kit Livre, mas eu não sei quanto esse conceito já é conhecido, digamos, por todo mundo que está aqui. Quando a gente está falando de negócios de impacto, a gente está falando do que muitos chamam também do setor 2,5%. Então, são empresas que elas existem para superar algum desafio social e ambiental e também tem a finalidade de gerar lucro. Então, elas vivem a partir da venda de produtos e serviços, mas sempre com uma missão social e ambiental muito clara. Então, para a gente tangibilizar um pouco disso, eu queria pedir para vocês dois contarem do Júlio, contando um pouco o que você percebe na prática. Então, com a solução que vocês desenvolveram, o que você percebe de fato de efeitos na sociedade ou no meio ambiente das pessoas que estão utilizando a solução de vocês? E para o Caetano contar um pouco mais dessas outras empresas do portfólio. Tem a HandTalk que, claro, a gente conhece juntos. Então, poder também contar outros exemplos de empresas que estão dentro desse modelo para todo mundo conhecer. Bom, no nosso caso, na aplicação do Kit, no cotidiano, né? São diversos casos que a gente percebe o impacto positivo que a gente causa na vida do usuário, mas não somente dele, em toda a família, em toda a sociedade em volta. Tem vários casos que a gente gosta de contar, mas tem um específico que eu acho bem bacana. Na nossa cidade, São José dos Campos, a gente teve um caso dois anos atrás de uma família que a Larissa é uma menina de 12 anos. Ela tem paralisia cerebral, então ela sempre teve dificuldade de locomoção. eles conheceram do Kit Livre por meio de mídia social e foram conhecendo a empresa como que era o trabalho. O pai dela conseguiu fazer a aquisição de um kit e ela começou a utilizar. Depois de um ano, ela voltou à empresa, até o pai dela falou que ela estava procurando alguma coisinha para fazer no kit que ela queria ir lá ver o pessoal. Aí ela voltou para a empresa. Aí nesse dia que ela voltou, ele até comentou. Eles estavam, ele e a esposa dele, na varanda da casa, eles moram na zona rural. E aí eles estavam sempre acostumados a levar a Larissa para a casa das amigas, para fazer as atividades. E nesse dia ele estava com a esposa dele tomando um vinho na varanda, era anoitecer. Aí a Larissa colocou o kitzinho na cadeira, aí falou para ele, pai, mãe, estou indo para a casa da minha amiga. E foi. Aí ele falou que ele só foi vendo a luzinha, a luzinha, a luzinha, a luzinha apagou, a Larissa sumiu. Então ela estava criando a autonomia e a liberdade que ele sempre buscava para ela. Então assim, é isso que a gente gosta de ver. A questão do ir e vir e esse direito que todos têm, mas que nem todos às vezes conseguem alcançar. E a gente vê isso no dia a dia, quando a gente consegue proporcionar essa liberdade, a alegria, você mexe não somente com as pessoas, os familiares, mas você mexe em toda a volta. A gente sempre fala, a motinha que o pessoal chama, ela chama a atenção não só para a pessoa ali, mas para um contexto. Então as pessoas se interagem, as pessoas vivem lá na cidade. Aqui em São Paulo, hoje em dia, tem até pessoas que utilizam para trabalho. Então com essa onda que tem dos serviços da Rappi, Uber Eats, iFood, tem alguns entregadores que são usuários de cadeira de rodas que usam kit livre como entregador de biker. Tem outras empresas também aqui de São Paulo que trabalham com a parte de entrega de bikers, a Currier hoje. Eles contrataram ano passado primeiro o entregador cadeirante e eles estão com um projeto para esse ano contratar mais alguns. Então a ideia que a gente vê é que a mudança não seria somente na vida do usuário, mas é num contexto. Então acho que isso que é o mais importante. Quando a gente trabalha com algo que a gente gosta, que a gente percebe que é satisfatório, os resultados aparecem. Bom, Caetano, é isso. Obrigado, Júlio. Do nosso lado, a questão é muito simples. Ela não é simplista, ela é simples. Existem vários métodos por aí de análise de impacto, medição de impacto, vários relatórios, mas a gente parte de uma premissa muito simples que a gente quer ver, quer entender o quanto o dinheiro investido e as horas trabalhadas ao lado das pessoas que a gente tem apoiado muda, de fato, mudam a vida das pessoas. No caso da Kit Livre, a gente já falou um pouco, isso é visível. Ele deu um exemplo aqui clássico, eu já vi entregas de kits, eu sei que tem, eu acho que tem ainda, deve ter funcionários lá que são cadeirantes. A gente, às vezes, vai para São José dos Campos, passa ali em algum lugar, daqui a pouco alguém passa do nosso lado com um kit perto ali da, da rodovia, da Dutra, e a gente fica até, às vezes, puxa vida, às vezes até um pouco preocupado, mas enfim, a gente tira, muda tudo, muda radicalmente a vida das pessoas. Esse é um exemplo, esse é um dos primeiros exemplos. A gente investiu também em uma empresa chamada Rentalk, inclusive, a Ana está aqui, ajudou a gente na seleção, foi ela que indicou, conectou a gente, a gente apostou no empreendedor, empreendedor fantástico, time bom, e o que a Rentalk faz? Ela criou um avatar que à medida em que você visualiza alguma coisa num site, essa empresa faz com que esse avatar traduza o site para a língua de sinais. Então, se a pessoa tem ali problemas, é fantástico isso. Ela traduz literalmente, à medida em que você rola o cursor sobre a página, passa na página, o bonequinho vai sinalizando, vai dizendo o que está escrito ali. Esse é um exemplo. Então, o que a gente tem com isso? A gente tem pessoas que muitas vezes estavam isoladas, estavam à parte e não estavam inseridas num contexto social, não estavam dentro da sociedade por não ter acesso à leitura de alguma coisa que poderia beneficiar. A gente foi um pouquinho além, a gente investiu numa empresa que tem um cartão que remete, lembra, um vale-refeição. como se você tivesse aquele cartão de refeição, de pagamento de alimentação, mas aquilo é dado para uma criança em fase escolar. Aí você pensa, poxa vida, eles estão fomentando ali o consumismo. Não é isso. Com aquele cartão, ele vai e paga o lanche dele na cantina escolar. Então, até aí, nenhuma novidade. O pai, em conta da partida, recebe um relatório do que está sendo gasto, como está sendo gasto. Então, tem o lado financeiro da criança sendo incentivado, ensinando essa criança a lidar com o dinheiro, trabalhar com o dinheiro, entendendo os gastos e o orçamento dela, porque ela tem uma mesada. E do outro lado, o pai recebe, que é o grande atrativo do negócio, ele recebe um relatório online, em tempo real, do valor nutricional daquilo que está sendo consumido. Então, a criança, ela é beneficiada em dois aspectos. No ensino da gestão do dinheiro dele, do futuro dele, e também na questão da gestão da alimentação dele, que é uma coisa tão importante quanto. A gente vai mais além, a gente tem outras empresas, a gente está perto de 10 empresas no portfólio, a gente investiu num suco, que é um suco que vem, ele é chamado de funcional, então ele complementa a tua alimentação diária, o impacto é visível a cada litro do consumido, mais saúde, melhor condição para quem está consumindo. Então, a Cavive, ela navega nesse mar, que é quinteça, e todos que estão aqui navegam, e a gente é mais simples, não, a gente talvez seja parecido com muita gente, a gente só quer ver uma melhoria sistemática, constante na vida das pessoas que são impactadas indiretamente pelos produtos ou serviços que esses investidos recebem o nosso dinheiro, ou nossa ajuda, ou a nossa chateação muitas vezes com eles. Obrigada, gente, acho que tangibilizando fica mais claro de entender, então a gente está falando que a cada kit vendido, a gente está falando de receita entrando, de lucro sendo gerado para a empresa, e ao mesmo tempo a gente está falando agora de uma pessoa cadeirante que vai poder ter mobilidade, vai poder ter autonomia e acessar lugares que ela nunca tinha acessado. Exemplo também que o Caetano trouxe da Hand Talk, a cada serviço vendido pela Hand Talk a gente está falando de faturamento, a gente está falando de lucro sendo gerado, e também a gente está falando de espaços, informações que vão passar a ser acessíveis para os surdos. Então, estamos sempre, quando a gente fala da lógica de negócio de impacto, investimento de impacto, estamos sempre operando nesses dois lados, do E, não é ou ter uma empresa ou gerar lucro, mas como eu estou, desculpa, como ter uma empresa gerar lucro ou gerar impacto, mas como a UE, então eu gero impacto e também tem uma empresa ali escalável e lucrativa. Bom, caminhando agora para o fim já do painel, imagino que tenham vários empreendedores aqui na plateia e esse papo de investimento sempre está na cabeça dos empreendedores, por bem ou por mal, a gente até brinca muitas vezes que o empreendedor tem uma certa relação de pressa com esse assunto, muitas vezes parece que um indicador de sucesso é captar o meu investimento e nem sempre isso é uma verdade, depende muito do momento do negócio, o quanto que ele vai saber usar bem esse recurso e por aí. mas eu queria passar a palavra para vocês e aí claro, cada um do seu aspecto de empreendedor e investidor poderiam contar o que foram aprendizados de vocês esse processo e o que são dicas que vocês poderiam dar para os outros empreendedores. Então a gente sabe que não é tudo sempre mar de flores, então também compartilharem um pouco aí dos percalços e o que pode virar aprendizado para quem está assistindo a gente. Bom, do nosso lado o mais importante que a gente teve de apresentado nesse tempo é que a questão em relação de tempo com a necessidade que você realmente tem vamos falar assim financeira, né? Todo o processo de investimento ele é um tanto quanto demorado por conta das questões burocráticas em si nem tanto pela questão do acordo que você acaba fechando. Eu acho que assim o acordo é uma parte difícil mas a espera depois é pior. Isso tudo para poder garantir todas as partes, né? Então assim tanto para o lado do empreendedor quanto para o lado do investidor. Nesse caminho todo o que a gente tem que ter em mente são os nossos planejamentos. Apesar de entender que o investimento é importante a gente tem que caminhar com as próprias pernas mesmo que seja passos curtos mas tem que caminhar. E a ideia é que a gente consiga planejar isso pelo menos para ser sustentável. Um dos aprendizados foi esse. E o outro é que a gente tem que estar preparado na questão de equipe. Como a gente tem os pontos fortes tanto no projeto produto e empresa a gente tem um que são um dos mais principais é a questão da nossa equipe. A gente tem que estar todo mundo alinhado com o mesmo propósito com as mesmas ideias para que a gente consiga caminhar de maneira organizada. Então esses são os fatos que a gente viu que seria mais importante. Hoje a empresa somos em quatro sócios vamos imaginar eu e o Lúcio como sócios que atuam no negócio o fundo Cavive e o Eduardo que é um sócio um investidor anjo. Então assim tem que estar todo mundo bem alinhado e falar a mesma língua que essa é a parte mais importante. Atualmente a nossa empresa está até buscando novos investimentos o pessoal da Cavive o Caetano principalmente está dando todo o respaldo para a gente poder planejar e organizar isso. Então acho que o mais importante é que todo mundo está caminhando e alinhado com as vezes as ideias. Deixar insights aqui eu acho que se eu começasse eu deixaria uns sei lá milhares mas eu da minha parte eu acredito que pelo lado do empreendedor que está começando eu acho que a resiliência é um ponto alto não desistir é a chave de sucesso desistiu desculpa mas vai acabar vai engavetar é desistir às vezes mudar a trajetória você pode desistir daquele projeto daquela forma daquele modelo mas tirar perder o sonho isso nunca tenho participado de algumas palestras fora até inclusive e tem nações por aí que elas incentivam o erro não é a cultura do erro mas tentar errar faz parte do jogo isso para quem está começando talvez seja um grande ponto ainda para quem está começando um segundo importante também seja essa questão da capacidade de ouvir entender que um fundo muitas vezes é um parceiro ali que tem mais experiência tem mais know-how não é know-how no sentido de conhecer o negócio o negócio quem conhece é empreendedor mas esses caras que vocês põem do lado no assento do ônibus ali eles muitas vezes tem muita coisa para oferecer resiliência saber ouvir eu acho para quem está começando mais ainda escolher bem com quem você vai sentar no ônibus isso é de um grande escritor famoso americano fez vários livros famosos mas ele falava o seguinte tem que escolher muitas vezes antes de você saber para onde você vai tem que escolher bem quem você põe no ônibus então escolher um investidor quem coloca quem suporta você quem põe dinheiro isso é fundamental para quem já está um pouquinho mais lá na frente não muda muito mas aí talvez seja aquela questão de você estar aberto muito aberto e muito atento para como o mercado está se movimentando às vezes hoje desculpa a expressão mas às vezes hoje você é o rei da cocada e está achando que está em um projeto ou com alguma coisa disruptiva e o mundo está muito rápido está tudo muito rápido hoje tudo o termo disrupção ele veio e mudou até o conceito tudo muda da noite para o dia então não adianta ficar preso no sucesso do ontem então cresceu agora está na hora de escalar tem que escalar escalar com consciência escalar também muitas vezes escalar errado acaba tendo um fim mais rápido então tudo isso ter a visão ter o planejamento ter essa noção de que tem que estar esperto isso é fundamental para quem já está em um segundo estágio eu acho que esses são alguns alguns insights aí de tanta coisa que a gente já viu de tanta coisa que a gente já viveu lá dentro tá bom muito bom acho que tem um pouco desse mito às vezes de que na hora que se decide que vai ter o investimento então essa é a linha de chegada e na verdade é o oposto ele é o início da história então ele é o que vocês estão contando na verdade a gente brinca um pouco de que ter uma sociedade é que nem um casamento um fundo de um o venture capital quando faz investimento a gente está falando uma perspectiva de 3 a 7 anos para sair então a gente está falando de uma relação em média de 5 anos então é muito legal o que vocês estão trazendo de fato ser uma troca então a importância do alinhamento da equipe a importância dessa troca e também muito do que a gente fala da transparência então é uma relação para ser verdadeira então não tem o querer esconder a verdade e de fato poder abrir sempre os números poder abrir o que cada um está pensando e a partir dali construir junto e gente eu queria aproveitar agora os nossos 2, 3 minutos finais eu contei para vocês no início a gente está aqui hoje a convite da Braskem que tem a iniciativa do Braskem Labs e não por acaso a história dos dois os dois se conheceram por meio da Braskem então eu queria só que eu passava um pouco para o Júlio contar um pouco como foi a experiência do programa para deixar o convite também para vocês as inscrições estão abertas vão até agora dia 10 de março tem dois tipos de programa tem para quem está na fase de validação tem para quem já está na fase de tração e escala então eu queria passar para o Júlio contar um pouco do depoimento bom a nossa participação se eu não estou enganado foi em 2016 e nesse ano a gente estava procurando a questão da profissionalização o programa Braskem Labs ele foi super importante nessa questão porque foi onde a gente conseguiu ter as mentorias individualizadas então lá um programa que ele foca no negócio não num contexto amplo cada negócio tem uma particularidade a ideia é que cada mentor tanto tem os mentores da própria Braskem quanto os mentores da no caso do Quintessa auxilia então a ideia é que tenha esse conjunto de mentores específicos alinhados com as ideias e com o que as empresas buscam a nossa história com a Kavive foi no Braskem Labs aconteceu no primeiro encontro coletivo presencial teve as questões das mentorias coletivas e uma das mesas era sobre assuntos financeiros nessa mesa o Rafael que hoje representa o fundo Kavive Ventures ele estava dando essa mentoria esse suporte financeiro para as empresas e o Lúcio o meu sócio que ele lida com a parte financeira ele chegou na mesa sem saber o que estava acontecendo e perguntou cadê o dinheiro aí por coincidência o Rafael e ele se conheceram e as coisas começaram a caminhar e se desenrolar o Braskem Labs ele abriu essa porta para a gente além de todas as outras nas questões tanto de auxílio na empresa tanto também como questão de imagem divulgação isso tudo auxilia bastante ainda mais no início que você precisa que as portas sejam abertas então o programa Braskem Labs a gente tem bastante a agradecer porque foi bem importante na nossa trajetória bom seria isso muito bom gente eu contei para vocês mas a verdade é que eu fiquei sabendo antes da gente subir no palco foi coincidência disso sabia óbvio que o Júlio tinha participado do Braskem Labs mas eu não sabia que o início tinha sido de lá gente queria agradecer vocês obrigada Júlio obrigada Caetano por estarem aqui com a gente compartilhando aí os aprendizados espero que tenha servido para vocês também para fomentar um pouco os aprendizados sobre investimento e para também trazer um exemplo de empresa que consegue conciliar esses dois aspectos olhando para impacto socioambiental e também como empresa como geradora de lucro e conceitabilidade financeira obrigada a todo mundo a gente vai ficar ali atrás até a gente estar com um stand para quem quiser conversar mais saber mais sobre o programa e fiquem à vontade também para sediar o Júlio e o Caetano e continuar o relacionamento obrigada gente obrigada pessoal